Eu tô bem, Murilo. E tu? Quer dizer, tu já respondeu, né? Renial. Imagina a gente ficar num loop infinito. Eu tô bem, e você? Ah, eu tô bem, e você? Ah, eu tô bem, e você? Que bom, mano. Fazendo o que de boa hoje? Fala tu. Eu tô bem, eu tô bem, e você? Que bom, mano, was a hot flashback then Her face still focused in my mind Tested proof she could is hard to find Friday night within the spotlight grind Stop time hard for me if she's not mine Aramba. Tá frio aí também, Ninhão. Onde vocês moram, rapaziada? Aqui em São Paulo, meu amigo Acho que dá pra perceber, né? Dois de calça Blusão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Eu faço a chance e eu pego. Boa, boa, musiquinha animada Boa, 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 boa